Fala aí galera, sejam bem-vindos ao canal You Lose Gameplay, nesse vídeo aqui nós vamos estar conhecendo o mais novo personagem de DLC do Dragon Ball FighterZ, que é o Janemba. Então já vai deixando aí o seu like, compartilha esse vídeo nas suas redes sociais e se você ainda não está inscrito no canal, eu te convido a descer a tela e clicar no botão inscrever-se. Clica também no sininho para poder ativar as notificações, para você poder ser avisado de quando eu postar um vídeo novo aqui no canal. Se quiser ajudar ainda mais o meu trabalho no YouTube, é só estar clicando no botão seja membro, beleza? Então solta a vinheta e vamos embora para o vídeo. Galera, no dia 8 de agosto nós tivemos aí o lançamento da mais nova DLC do jogo Dragon Ball FighterZ, que é o personagem Janemba. Beleza? Para quem não conhece Janemba, foi um dos vilões que apareceram num dos filmes de Dragon Ball, beleza? Então eu estou aqui nesse vídeo para a gente estar testando junto esse novo personagem, para apresentar os movimentos dele para você. Para quem não sabe, nós já temos aqui no canal o modo História dos Guerreiros Z totalmente concluído e três filmes com o modo História, os três modos História do jogo totalmente completinhos aí para vocês assistirem. Sem batalha nenhuma, mas aí vocês vão poder assistir aí mais de uma hora de filme, por assim dizer, com o modo História. Beleza? Eu também trouxe aqui para o canal quando o Goku GT chegou no jogo e para poder continuar seguindo aí a tradição, eu vou estar trazendo aqui o Janemba, beleza? Bom, vamos vir aqui no modo de treino. Eu já dei uma jogadinha com o Janemba para entender o que ele faz, beleza? E galera, o personagem está interessante, né? Vamos ver o que a galera aí, profissional, sabe, vai poder fazer com esse personagem. Eu vou estar escolhendo o Bardock, né? Como assistência e o Goku GT, beleza? Que eles foram um dos que mais apareceram aí, os dois que mais apareceram aí no final da Evo, os dois times do final da Evo de Dragon Ball FighterZ tinha esse personagem. E eu vou estar colocando aqui o Goku e o Saiyajin e vou botar no Randall porque a assistência do inimigo não importa, beleza? A área, ele não tem aqui uma fase, ele não tem a fase própria. Eu vou botar a fase do espaço, que foi uma das que apareceram no trailer. E também vou colocar a música do Janemba porque aqui nesse jogo eles também trazem aí umas músicas tematizadas dos personagens, beleza? Como vocês bem sabem, esse modo de treino não vai aparecer nenhum tipo de interação entre os personagens. Já vai nos jogar direto aí pra ação. Deixa eu vocês escutarem um pouquinho aí a música do Janemba, beleza? Show! Tranquilo! Não vamos deixar muita coisa, né? Pro YouTube também não ver com maus olhos. Olha o tamanho desse personagem, beleza? Porque esse é o tamanho do Janemba, o modo como ele anda e tal, ó. Vai mexendo com a mão quando ele vai pra trás. Estranhão. Bom, combo básico, né? Com ataque fraco. Beleza? Até a hora da finalização. Esse daqui já é o combo forte. Que aí, como a gente já sabe, finaliza com um ataque, beleza? Bom, outra coisa que ele pode fazer, ó. É isso aqui. Isso aqui eu achei muito interessante. Por quê, ó? Olha a distância que tá. E, ó, vou apertar uma vez, ó. E vai até lá. Ele vai jogar a esfera. A esfera de energia, ele faz um buraco. Ele abre um buraco, né? Num tempo e espaço. E vai até o personagem. É o inimigo. Só que ele, ó, ele tá andando pra frente também. Se eu apertar mais de uma vez. Ó, apertei uma vez. Você só faz isso. Assim como os raios de energia dos personagens aqui. O do Janemba é interessante porque ele vai abrindo mais buracos, né? Mais buraco negro e, né? Buraco de... Buraco negro não. Buraco pra teletransportar, né? E vai aparecendo em mais espaços em volta do inimigo. O que eu acho interessante é que mesmo parecendo... Eu vou botar aqui, ó, pra ele defender. Deixa eu ver aqui. Botar defender tudo. A mesma gente vindo, ó, de longe, ó. Você vê que o personagem, ele dá uma chegada pra trás. Né? O Goku ali, ele tá virando pra trás. E talvez... Se o jogador inimigo tivesse meio desligado... Né? Ele talvez tome um golpe nas costas. Isso eu achei interessante. Aqui não tem... Deixa eu ver aqui. Defender sequência. Ó, ele tomou a primeira. Tomou. Ah, ele tá defendendo a rajada. Não, até mesmo o combo... Combo normal, ele não defendeu. Ah, vamos lá. Botar defender primeiro. Ó, defendeu. Agora ele tomou. Aleatório. É, ele defende ou não defende. Bom, outra coisa que esse personagem aqui tem... Aqui, ó. É o B, né? Que é o ataque mais forte, meu. O forçadão. Aqui, ó. Bate de longe. Corre. E ele usa a espada, né? Que aparece no filme. Pra cima, ó. Jogando pra cima e apertando o forçado. Ele dá essa... Essa... Espadada pra baixo. Jogando pra baixo. Né? É o golpe que ele bate... Quando o inimigo vem pulando pra cima de você. Beleza? Não, não é pra fazer isso não, Goku. É pra pular. Se você ficar apertando, ele vai e persegue também. Beleza? Vamos tirar aqui o Goku pulando que nem maluco. Ahn... Outra... Aqui, isso daqui é botando pra trás. Uma coisa que eu achei bem interessante é essa bolinha aqui, cara. Essa bolinha aqui tem tudo pra ser roubado, ó. Se fizer um meia lua pra frente, ó. Um semicírculo pra frente. Ele faz isso. Dessa lapadona. E pra trás ele dá um... Ele dá um pegadão com a mão. Entendeu? Um semicírculo. Um meia lua pra trás, por assim dizer, né? Ele dá essa agarrada, puxa o inimigo um pouco pra perto. E você consegue combar alguma coisa. Agora, pro negócio que eu achei muito roubado é... Pra cima, meia lua pra trás. Com o B, com o forçado. Ele lança essa bola. Vocês viram que ela não ativou, beleza? Ó. Ela vai passar direto, não vai ativar. Agora ela ativou. Por quê? Essa bola aqui, ela tem um mistério, ó. Você aperta o forçado de novo. Ela dá dano. Isso é interessante, porque você pode enganar o seu oponente. E começar um combo aqui. Entendeu? Isso eu achei muito escroto desse personagem. Muito. E ainda pode emendar aí, ó. O especial, o primeiro especial dele, ó. Do forçado. E... Isso é muito escroto, galera. Muito. Ah, pra baixo, com o Y, ó. Ele dá um meio que... Eu entendo que isso daqui seja um overhead. Né? E olha a distância que eu tô mandando isso, gente. Isso é muito, muito. Isso é pra baixo com... O golpe forte. Olha só. Isso é muito roubado. Pra cima ele não faz nada, tá? Ó, botando pra cima com o de ataque. Ele faz isso aqui, ó. Mas normal... A distância que você tá... Não importa a altura que você esteja, ó. Vai pegar no cara. Geralmente os raios, eu acho, se eu não me engano, vão na diagonal, né? Mas pega disso aqui. Pega de tudo quanto é jeito. Esse personagem é um pouquinho roubado. Pra frente com o B. Ele faz a mesma coisa, ó. Mesmo no alto. Ele faz a mesma coisa. O golpe que mais me surpreendeu desse boneco... Foi essa bolinha aqui. Ó, bateu, atingiu. Você pode começar o combo. Já começa aquele combo roubado que sempre vem com... Sempre dá o especial dele, né? Beleza. Vamos ver aqui outra coisa também. Deixa eu te puxar pra cá. Vem lá pra cá, Goku. Ó, tem distância. Tem uma distânciazinha legal pra poder pegar. Bom, como vocês já viram, o primeiro especial... Show. O segundo especial... Ó, vou tentar fazer aqui, ó. Distante da tela. Olha, ele pega uma pedra. Cria uma coluna. De pedra. Pra poder tacar no inimigo. Agora não tá saindo. Agora saiu. E todas as vezes que ele faz alguma coisa... Tem esse teletransportezinho. Né? Ó, de longe, ó. Vocês estão vendo aí que o especial 1 dele tem... Tem limite de... Você não pode estar muito longe. Beleza? Ô, meu filhão. Isso aí, ó. Não pode estar muito longe. Pra mandar. E agora a gente vai ver aí o ultimate dele. Faz essa linhazinha aí. Olha de quanto de dano isso dá no seco. No seco. É quase metade da vida. E aí tem uma coisa que eu tava tentando fazer aqui... Diversas vezes. É a assistência aí, ó. Ó, vamos ver a assistência dele. Né? Pra vocês verem como é que ele é na assistência. Ele manda a esfera de energia, ó. Usando o buraco... O buraco negro dele ali. E dá sempre dois hits. Beleza? Uma coisa que eu achei muito interessante fazer... Né? Por usar o spark. Usar a bolinha. Começar aqui batendo. E quando eu jogar pra cima... Ah, não. Acabei fazendo errado. Vamos lá de novo. Usou a bolinha. Ativou. Deixa eu ver se eu tô fazendo todo. Tô sim. Tô fazendo certo. Tem como você mandar esse especial no alto também, tá, galera? Que é o que eu tô tentando mostrar aqui pra vocês. Usando o spark. Ó. Pegou. Olha só o quanto isso foi de dano. Mais da metade da vida, cara. O ruim é que esse jogo aqui... Quando você tá dando... Tá fazendo muito combo... Ele dá... Ele dá... Oh, não foi isso por aí. Eu não vou aperter esses dois botões juntos, não. O ruim desse jogo aqui é que quando você tá dando... É ruim, é mais ou menos, né? Quando você tá dando muito... Tá com um combo muito alto... Ele não... Botar o Goku. Ah, ele já tava já rolando, já. Eu esqueço que é o Gohan que manda... É o Gohan que manda um... Um golpezinho no chão. Aí eu acho que o Goku, ele já... Quando tá no alto, ele já... Então, como eu tava falando, né? Deixa eu terminar, acho que o que eu tava falando primeiro. Esse jogo aqui... Quando você tá com uma taxa de combo... Muito alta, né? Um número de hits muito alto... Ele não deixa você... Ah, o Gokuzinho não veio. Ele não deixa você dar muito mais dano. Então, você não dá um dano normal. Você tem que dar um dano reduzido. Né? Deixa eu ver se eu consigo fazer de novo. Vá, o dois ao mesmo tempo logo. Toma! Que lindo! Que lindo! Bom, tá aí. Agora a gente vai testar aí... O personagem lá na luta. Né? Nas lutinhas lá. Cadê? Sai da sala. Vou botar as salas aqui. Agora nós vamos testar, né? O Janemba. Numa luta X1. Pra gente ver também... É... As cenas de início, de entrada... De saída do personagem. Beleza? Vou botar aqui o teletransporte. Batalha local. Boa. Inicia a batalha. X1. Dá uma diminuidinha aqui. Tava treinando ali no nível 80. Vou botar o 70 pra ver como é que é. Nível 80 é... Já começa a mostrar como é que os pro players jogam, né? Temos a galera que participa de torneio. Ah, uma coisa que eu vou mostrar também aqui pra vocês... São as cores. Nós temos aí a cor original. A cor do Janemba, né? Da primeira forma do Janemba. Vocês vão ver daqui a pouco como é que ele é. Todo aqui vermelhão. Né? Ou laranja. Todo azulão. Lembrando um Cell Jr. aí. Aqui é um verdão lembrando o próprio Cell. Aqui já é um Golden... Golden Janemba. E aí de volta pra cor original. Opa, não. Ah, eu vou botar o Goku também. Beleza? Vamos botar a mesma fase... Do espaço. E Janemba. Telenha de versus aí, como a gente sempre sabe. Apresentação dos combatentes. Lembrando que se vocês estiverem ouvindo aqui... Um Tectect é do meu Fight Chic, beleza? Janemba, Janemba. Sem entrada do Janemba. Sem entrada do Janemba. Tá ele aí, ó. Transformou. Veio pra luta. Muito bonita essa imagem. E com o Goku ele não tem interação. Eu sei que com o Godita tem interação. O Godita é o próximo personagem. Ah, olha. Vejamos como eu vou sem a fusão. O Godita... Ele vai lançar. É o próximo personagem a lançar. Não posso dar mole, não. Aqui deve ser um pouco mais fácil do que o nível... Do que o nível... Oitenta, né? Mas... Sei lá. Não vou dar mole, não. O Godita tem uma ceninha de interação com o Janemba. Se der a finalização dele. Pô, ficou bem legal. Bem legal essa ceninha do final aí. Tem... O Godita tem uma ceninha, né? Só que o Godita que vai vir pra cá é o Godita Blue. E o Godita que enfrentou o Janemba foi o Godita Super Saiyajin. Né? Então, vamos ver como é que o jogo vai... Como é que o jogo vai adaptar, né? Pra poder fazer essa ceninha de interação. Vai ter, né? Mas não mostraram como é que vai ser. Opa. Ai. Nossa. Comei. Temos a bolinha roubada ali. Na hora que ele ia dar a corridinha dele. Tchau, Goku. Boa. Eu não consigo nem carregar o meu especial aqui. Bom, agora eu vou botar... Vou tirar o Goku. E vou botar o Vegeta. Beleza? Que o Vegeta também tava na luta contra o Janemba. Beleza? Botar o Vegeta Super Saiyajin mesmo. É porque na época eles estavam como Super Saiyajins. Botar o espaço. Não sei se não tá tendo interação porque... Eles não estão no estágio certo. Não sei se existe algum outro estágio aí. Que... Que lembre, né? Alguma cena pro Janemba. Porque no... No filme... Eles estavam em outro... Estavam no espaço. Em outra dimensão, praticamente. Então... Fica difícil a gente tentar... Como eles não botaram... Esse mapa aqui no jogo... Fica difícil a gente ver, né? Imaginar o que que... Ah, ó. Espero que você esteja pronto pra voltar ao inferno. É, se eu não me engano... Acho que era no inferno que eles enfrentaram... O Janemba. Só bem o Vegeta. Boa! 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 Vista! Lá Vista! Eu já ganhei uma Lá. Eu já consegui encontrar uma Lá. Você conseguiu... Não é, seu medo. Você conseguiu fazer o que o Goku não fez. Não é, Má. Não, mas... Vá! 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 Conseguir passar só mandando o kombin normal. Boa, boa emenda. Boa, boa corrida. Ih, Vegeta. Toma, chutão. Bom, agora tá empatado, né, Vegeta? Agora a gente vai desempatar, pra ver quem é o grande vencedor aqui, dessa nossa disputa. Ah, tu tá nessa, de ficar mandando esferinha de energia, né? Ficar mandando poder. Boa. Nossa, quanto de dano isso foi, hein? Toma. Não lembro que tomou assim de graça. Vou ativar o meu Spark, pra recuperar minha vidinha, né? E toma. E é isso aí, galera. Esse daí é o Janemba, o mais novo personagem de DLC do Dragon Ball FighterZ. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, não esqueça de clicar no curtir. Compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais. E, se você ainda não foi inscrito no canal, eu te convido a descer a tela e clicar no botão inscrever-se, beleza? Clica também no sininho, ativa as notificações, pra você ficar por dentro de quando eu lançar um vídeo novo aqui no canal. Na descrição do vídeo vai estar o link das redes sociais do canal, o link do blog A Toca do Loser e também o link do nosso grupo no Discord. Onde você pode conversar comigo e com diversos outros inscritos aqui do canal, beleza? Eu vou ficando por aqui. Valeu, falou e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho